Música Salve rapaziada, mais um videozinho pra vocês Já vai deixando o like que é muito importante aqui pro crescimento do canal Correto? Então, mais uma vez, a meta é 30 likes hein rapaziada Então deixa aí que é muito importante, demorou? Hoje tamo indo com o logão ali na Delta Filmes Que é onde eu coloquei o isso filme do Locus G5 né mano E vamos colocar a faixinha do vídeo aqui em cima aqui ó Então vamos lá Já chegamos aí na Delta Filmes Quem precisar, ó, dá um salve Certo? Os mano desenrola aí, qualquer tipo de coisa aí que vocês tão vendo aí ó Foi aí que eu coloquei os G5 né, nos vídeos O carro tá sujo, que tá de badar, busquei ele agora E é isso, começaram os trabalhos do menino norte ali Pode tirar tudo? Tudo? Pode tirar Vamos tirar esses trem aqui ó Caralho, isso é fácil, ó Os selos originais O carro não tem nada original, por que que o selo vai ser? E é isso E aí vamos colocar esses adesivos da Bike Club aqui que vai sair fora Porque tá vindo outro adesivo aí Que, né, segredo Então esse adesivo da Bike Club provavelmente ele vai vir pra baixo E o da Brothers Car ele vai pra lateral Então aqui só vai ter dois adesivos Esse meu aqui vai sair fora também Certo? E aí é isso Aqui vai vir um grandão, hein Vai ficar top Então por isso que eu tô colocando A faixinha Vai melhorar, né Ficar mais escurinho De resto é isso aí Nesse meio de gravação aqui Houve uma mudança de planos Vamos fechar o vídeo aí mesmo Né Vamos colocar isso no filme na frente todo aí, ó G35 Tá fazendo o recorte aí, ó Vai ficar nojento, moleque Erguemos um pouquinho o carro Vai trampar E vai ficar um nojo agora Vai ficar lacrado, né Só faltava a frente pra lacrar agora Cê tá doido As lateral aqui é G5 E 35 na frente Então vai ficar muito escuro, né Mano Nossa Vai ficar top demais, mano Cê tá doido No beats Tinha at me E aí 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 E aí